As mulheres de hoje em dia, tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, tão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho Patriquinho e Mirosmar, tão facinho, facinho É só olhou, beijou, motel É VUCO 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 Vai, vai, vai É VUCO 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 Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica Ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica Batei bem na barriga É Vucu, 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 Vucu Vai, é Vucu, 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 Vucu Vai, vai, vai É Vucu, 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 Vucu Vucu, 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 Vucu Chora, Mirão Vem pra cá, meu irmãozinho Vucu, bravo La Cocarate Rota dente do México, para todo o Brasil La Cocarate, palentinha As mulheres de hoje em dia Tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia Tão facinho, facinho As barrigas de hoje em dia Tão facinho, facinho As bebinhas de hoje em dia Tão facinho, facinho É só olhô, beijô, motel Era Vucu, 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 Vucu A danada Vucu, 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 Vucu Era palentinha, vai Vucu, 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 Vucu La Cocarate Vucu, 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 Vucu Ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Bucu, 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 ardonada Bucu, 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 era polentinha, vai Bucu, 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 ardonada Que rotamente do México para todo o Brasil Obrigado os meninos da Paulentino da Rocha Valeu meu parceiro Hugo Bravo Aquele abraço pra Rocha, meu amor Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatatatá Traga a bebida, virou! Bolentinha Os moleque da quebrada já mandou avisar Que não sai caçando moça, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pra que vai virar Um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatatatatata Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatatatatá Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Se for gostosa, ratatatatatatá Os moleque da quebrada já mandou avisar Que não sai caçando, moça gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pra quem vai virar Um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa, é ratatatatatá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa, é ratatatatatá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa, é ratatatatatatá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ou tenha, tenha mirosma Aumente o volume! Sinto o grave do meu som Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Telefone de contato 99100 996 Virou traduções Pode ligar que é sucesso HbBDMU A moda agora é tome Todo mundo no tome Vem comigo, vem Vem, vem Se liga no que eu vou falar Viaja no que eu tô falando A moda tá rolando Todo mundo quer usar Se liga no que eu vou falar Viaja no que eu tô falando A moda tá rolando Todo mundo quer usar Eu já usei Mahalo, Calvin, Clay e Bila Compe Eu vou mudar de marca Porque a moda agora é tome Tome, tome 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 A moda agora é tome Mirosmé Chama-me na estrela Alô, meu parceiro Alô, Calvin, Clay e Bila Compe Eu vou mudar de marca Porque a moda agora é tome Tome, tome Eu vou mudar de marca Porque a moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Traga a bebida, miro Polentinha A moda agora é tome A moda agora é tome Todo mundo no tome É, é, é Polentinha do arroz Uma Cada, cada dia um baile Cada baile um kit novo Em cada kit uma lupa e cada lupa um cordão de ouro Ela aspira na fragrância e reconhece Sente o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Black Maliciosa e muito bem intencionada Salto alto e vestidinho, eita mina mal criada Mas doteira então vem com nós e se diverte Bebe mesmo, perde a linha que hoje a noite promete Tá bombando, tá bombando, vida louca aos Robin Hood Tá bombando, tá bombando, Black Lady Absolute Tá bombando, tá bombando, curtição a toda hora Não é à toa que elas falam, os cara é foda Tá bombando, tá bombando, ela é estilo alegrina Tá bombando, tá bombando, sedutor essa bandida Tá bombando, tá bombando, curtição a toda hora Não é à toa que ele fala, as mina é foda Ai, Mirosma, o que que é isso, Mirô? Ai, essas mulheres estão danadinhas Traga a bebida, Mirô! Um, cada, cada dia um baile, cada baile um kit novo Um, cada kit uma lupa e cada lupa um cordão de ouro Um, ela aspira na fragrância e reconhece Sende o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Black Maliciosa e muito bem intencionada Salto alto, vestidinho, eita mina malcriada Tá solteira, então vem com nós e se diverte Bebe mesmo, perde a linha que hoje a noite promete Tá bombando, tá bombando, vida louca aos Robin Hood Tá bombando, tá bombando, Black Lady Absolut Tá bombando, tá bombando, curtição a toda hora Não é à toa que ele fala, os caras é foda Tá bombando, tá bombando, ela é estilo Alequina Tá bombando, tá bombando, sedutor essa bandida Tá bombando, tá bombando, curtição a toda hora Não é à toa que ele fala, as mina é foda Essas minas tão demais, Mirosmar Só quem é novinha dá um grintinho aí Ai, 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 ai Polentinha do Arrocha Um vida é ter, um rontai e uma Hornete Dez pra gastar o Lex, Lex e Juliet Melhor esqueça, pare os investimentos Ai como é bom ser o top do momento Chega o final de semana, de dia é praia, a noite é embalada Então pegue seu carro, sua moto cortando de ouro pesado de prata Tem cinzica no baile, manda no freestyle, moleque e petelho Pescoço da novinha e torta prozica, que importa que usa aparelho É a tentação que elas querem, é o luxo que elas vai ter Fio, meu bonde, brasa de R1, 100 e o roubo da minha XC O rolê não está de Santa Fé, cita só, não está de Rap e Sol Porque eu sou o rei da balada, como o Pelé era o rei do futebol Vida é ter, um Ronda e uma Hornet, 10 e um pra gastar, Rolex, Lex e Oriete Melhores kids, vários investimentos, aí como é bom ser o top do momento Vida é ter, um Ronda e uma Hornet, 10 e pra gastar, Lex, Lex e Oriete Melhores kids, vários investimentos, aí como é bom ser o top do momento Elas adoram portar o kit de Mirosmar, de rolê com a boletinha Ai, que máximo, uuuuh, chama E chega o final de semana, de dia é praia, noite é balada Então pegue seu carro, sua moto, cortando de ouro pesado de brava Tem que se zica no baile, manda no freestyle, moleque e petelho Pescoço na nova e entorta, prosica, que porta de usa a parede É a tentação que elas querem, é o luxo que elas vai ter Viu meu bonde, brasa de R1, sente o rouco da minha De rolê, não está de Santa Fé, cita só, não está de Rap e Sol Porque eu sou o rei da balada, como o Pelé era o rei do futebol Vida é ter, um Ronda e uma Hornet, 10 e pra gastar, Lex, Lex e Oriete Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom, ser o top do momento Vida é ter, um Ronda e uma Hornet, 10 e pra gastar, Lex, Lex e Oriete Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom, ser o top do momento Tamo portando os melhores kits, viram-se Uma carteira no bolso e uma nota de dois reais Polentinha do Arroja Ela tá rebelde, ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas, faz essa desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som Sem polentinha rolando de lá da Bahia até o Leblon Polentinha Traga a bebida, virou Peguei a noite convida, já peguei meu kit pra dar um alé Já dei um toque nos parceiros, se liga malandro, tá cheio de mulher Ouvindo uma rocha recenha, descendo até o chão Bebendo um esquina que lê golfinando a vontade, champaixando Olha só como elas tá, olha só como elas mexem Depois de uma dose ou outra, liberta de dentro essa piriguete Ela tá rebelde, ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas, faz essa desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som Tem polentinha rolando de lá da Bahia até o Leblon Ela tá rebelde, ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas, faz essa desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som Tem polentinha rolando de lá da Bahia até o Leblon Quer curtir o melhor da vida e a noite convida, já peguei meu kit pra dar um rolé Já dei um toque nos parceiros, se liga malandro, tá cheio de mulher Ouvindo uma rocha recenha, descendo até o chão Bebendo whisky black label, brindando a vontade de champanhe chandon Olha só como elas tá, olha só como elas mexem Depois de uma dose ou outra, liberta de dentro essa piriguete Ela tá rebelde, ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas, faz essa desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som Tem polentinha rolando de lá da Bahia até o Leblon Ela tá rebelde, ela quer curtir Diz que vai pra casa das amigas, faz essa desculpa pra poder sair Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som Tem polentinha rolando de lá da Bahia até o Leblon O Mirosmar já veio da Bahia e tá dominando o Brasil Mirô Polentinha O papai falou que o segredo é pra gente fazer amor É na balada, bota elas pra lançar uma por uma para a gente não embolar Agora eu sei Tô sem coroa, mas na noite sou o rei Só tem as tops, eu escolho quem pegar A noite é nossa, então vamos aproveitar Chama ela de louca Bota mais tequila pra menina que ela vai entrar no clima Ela fica louca Joga ela na pista, solta o som que ela quer entrar na dança Chama ela de louca Bota mais tequila pra menina que ela vai entrar no clima Ela fica louca Joga ela na pista, solta o som que ela quer entrar na dança O papai falou que o segredo é pra gente fazer amor É na balada, bota elas pra dançar uma por uma para a gente não embolar Agora eu sei Tô sem coroa, mas na noite sou o rei Só tem as tops, eu escolho quem pegar A noite é nossa, então vamos aproveitar Chama ela de louca Bota mais tequila pra menina que ela vai entrar no clima Ela fica louca Joga ela na pista, solta o som que ela quer entrar na dança Chama ela de louca Bota mais tequila pra menina que ela vai entrar no clima Ela fica louca Joga ela na pista, solta o som que ela quer entrar na dança Ai, miro, mesmo sabendo que ela é a mais profunda do mundo Eu quero ela, miro Ai, você só pensa em grana, só vai pra cama, visando interesse total Me beija e diz que me ama, nas suas façãs, eu vou me iludindo nesse amor real Sei que só pra você sem importância, te vejo a como amor você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei, não só criança, mesmo sabendo que é mentira eu gosto Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais profunda do mundo Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais profunda do mundo Ai, miro, essa mulher castiga os nossos corações, giros pra uma bandida toda Ai, você só pensa em grana, só vai pra cama, visando interesse total Me beija e diz que me ama, nas suas façãs, eu vou me iludindo nesse amor real Sei que só pra você sem importância, te vejo a como amor você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei, não só criança, mesmo sabendo que é mentira eu gosto Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais profunda do mundo Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais profunda do mundo Traga a bebida, miro, hoje eu vou beber até o dia amanhecer E não ter mais um tostão desse porco subir ao sumar Do que é um ouro? 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 Se não tiver mais um ouro? O que é um ouro? Aró, Black Label, Red Bull, nota de cem É só estralar o dedinho que ela vem Pesada de Armando, embruqueceu de follow play Vem, 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 vem Tududuminho, de RR pra baixada é litoral Com os meninos do Torro da capital O Whisky ou Red Bull garanto que não te faz mal Vem, 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 vem Suave, qualquer vida é só chamar no meu ID Chama as amigas que hoje o baile vai ferver E a frelina e nariz vai ser lá no meu AP Vem, vem, vem que tem, vem, 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 vem Então vem, se toca rocha também tem nota de cem Vem de Camaro, Audi ou Mercedes-Benz E se preferir, vende R6 ou Citroen Mil e seis, vem, 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 vem RR pra baixada é litoral Com os meninos do Torro da capital O Whisky ou Red Bull garanto que não te faz mal Vem, 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 vem... Vem, 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 vem Suave, qualquer vida é só chamar do meu ID Chama as amigas que hoje o baile vai ferver E as preliminares vai selar no meu AP Vem, vem, vem que tem, vem, vem, vem que tem, vem, vem Então vem, se toca a rocha também tem nota de 100 Vem de Camaro, Audi ou Mercedes-Benz E se preferir vende R6 ou Citroën, mil e cem Vem, 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 vem Você mexe comigo, vira minha cabeça Vou falar contigo antes que eu enlouqueça Meu maior desejo é namorar com você E te matar de prazer Não fico te olhando de longe Não fico olhando você passar Fico querendo teu beijo Fico querendo te abraçar Há muito tempo que eu penso em você Mas me falta coragem pra dizer Só te ouvir de longe a tua voz O meu coração começa a bater Você mexe comigo, vira minha cabeça Vou falar contigo antes que eu enlouqueça Meu maior desejo é namorar com você Quero ficar do teu lado, se teu namorador Fala pra todo mundo que eu tô apaixonado Fala pra todo mundo que eu tô apaixonado Meu maior desejo é namorar com você E te matar de prazer Fico te olhando de longe Eu fico olhando você passar Fico querendo teu beijo Fico querendo te abraçar Há muito tempo que eu penso em você Mas me falta coragem pra dizer Só te ouvir de longe a tua voz O meu coração começa a bater Você mexe comigo, vira minha cabeça Vou falar contigo antes que eu enlouqueça Meu maior desejo é namorar com você Quero ficar do teu lado, ser teu namorador Quero ficar do teu lado, ser teu namorador Fala pra todo mundo que eu tô apaixonado Meu maior desejo é namorar com você Você mexe comigo, vira minha cabeça Vou falar contigo antes que eu enlouqueça Meu maior desejo é namorar com você Quero ficar do teu lado, ser teu namorador Fala pra todo mundo que eu tô apaixonado Meu maior desejo é namorar com você Vou te matar de prazer Oh 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 Ela faz caras e bocas, o batom combinado com a roupa Eita, dama de vermelho, faz um selfie na frente do espelho Não consente, ela arruma o cabelo Se tem praia, se tem samba, que não dança segura a criança A barreta, tomara que caia Ela é top, ela é braba, olha que vestia de um canalha Ela tem corpo de violão, o amor é segunda opção Deixa ela passar que ela pode, tá com o melhor decote Deixa ela descer, vem ver, deixa ela passar sua dança Deixa, a festa é dela e ela bota pra Deixa ela passar que ela pode, tá com o melhor decote Deixa ela descer, vem ver, deixa ela passar sua dança Deixa, a festa é dela e ela bota pra viver Mulher tem que ser sem virosa, atitude sempre Sempre bela, sempre linda e sempre gostosa A noite é dela, bota pra ferver E chama que é nóis, fiel Ela faz caras e bocas, o batom combinando com a roupa Eita, da magia vermelha, faz um selfie na frente do espelho Não contente ela arruma o cabelo Se tem praia, se tem samba, se não dança segura a criança A barreta tomara que caia Ela é top, ela é braba, olha que vestida de um canalha Ela tem corpo de violão, o amor é a segunda opção Deixa ela passar que ela pode, tá com o melhor decote Deixa ela descer, vem ver, deixa ela passar a sua dança Deixa, a festa é dela e ela bota pra Deixa ela passar que ela pode, tá com o melhor decote Deixa, deixa ela descer, vem ver, deixa ela passar a sua dança Deixa, a festa é dela e ela bota pra ferver Bota pra ferver Bota pra ferver Bota pra ferver Ela corre na beira da praia e bate com o bombom na água Com o bombom na água, com o bombom Corre na beira da praia com o bombom na água E com o bombom na água Ela chama a atenção na noite e gosta de cavazard E amiga de F1 gosta de Porsche e de Lamborghini Gosta de andar de jipe, mas não é com qualquer um Faz só filésio e atidora dor Fica de bombom pra dor Essa mina é uma loucura Valentinha Ela corre na beira da praia E corre na beira da praia e bate com o bombom na água Bate com o bombom na água Ela chama a atenção na noite e gosta de cavazard E amiga de F1 gosta de Porsche e de Lamborghini Gosta de andar de jipe, mas não é com qualquer um Faz só filésio e atidora dor Fica de bombom pra dor Essa mina é uma loucura Faz só filésio e atidora dor Fica de bombom pra dor Essa mina é uma loucura Ela corre na beira da praia e bate com o bombom na água Ela corre na beira da praia e bate com o bombom na água Ela chama a atenção na noite e gosta de cavazard E amiga de F1 gosta de Porsche e de Lamborghini Gosta de andar de jipe, mas não é com qualquer um Faz só filésio e atidora dor Fica de bombom pra dor Essa mina é uma loucura Faz só filésio e atidora dor Fica de bombom pra dor Essa mina é uma loucura Eu quero ver todo mundo contando os plaques de cem, mamãe Vem, vem, vem E é conta dos plaques de cem De transporte nós tá bem E Ornete ou mil e cem Cavazard, Eiband, RR100 também Conta dos plaques de cem Dentro de um Citroën Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Ornete ou mil e cem Cavazard, Eiband, RR100 também A noite chegou Nós partimos pro baile funk E com a mão de costume toca a nave no rasante De sonato e azira A mais gata sempre vira Com o brilho da joia do coro De longe elas viram E até Piripaque do Chas Onde nós por perto passa E joga pra cima Vem, vem, vem E é que conta dos plaques Vai, vai, vai Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De transporte nós tá bem De transporte nós tá bem Não é Mirosmar Vai contar dos plaques de senha aí, menino Vem, 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 vem Hoje não tem pra ninguém Dos plaques de cem Pedro, Dion, Citroën Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Ornete ou mil e cem Cavazard, Eiband, RR1 Se conta dos plaques Traga a bebida, amigo De transporte nós tá bem De Ornete ou mil e cem Vai, Mirosmar E furra, Piro Larga, Mirosmar Essa eu quero ver todo mundo fazendo a dança É agora Vai, vai, vai Em cima e embaixo Pro outro lado e pro outro Pra frente e pra trás Mexendo com os dois Em cima e embaixo Pro outro lado e pro outro Pra frente e pra trás Mexendo bem gostoso É moda na Bahia Todo mundo vai fazer Dançando bem gostoso O dia amanhecer Pegada de baiano Polenta é brocação Todo mundo arrocha Se chamando na agressão Em cima e embaixo Pro outro lado e pro outro Pra frente e pra trás Mexendo com os dois Em cima e embaixo Pro outro lado e pro outro Pra frente e pra trás Mexendo com os dois Em cima e embaixo Em cima e embaixo Arrocha, Mirosmar Um Faz a dança, vai Faz a dança, vai Mexendo bem gostoso Mexendo bem gostoso É moda na Bahia Todo mundo vai fazer Dançando bem gostoso O dia amanhecer Pegada de baiano Sistema brocação Arrocha, deu guia Vai mamãe, vai, 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 vai Olha quem se chama e embaixo Dança menina Em cima e embaixo Em cima e embaixo Do outro lado e pro outro Pra frente e pra trás Mexendo bem gostoso Em cima e embaixo Do outro lado e pro outro O nome dele é O nome dele é Mirosmar Ó Ó Essa canção Essa canção É uma música De composição minha E de meu parceiro Johnzinho Estourado E eu quero ver Todo mundo fazendo a dança Comigo, tá bom? É aqui ó Vai, vai, vai Em cima e embaixo Do outro lado e pro outro Pra frente e pra trás Deixa baixinho, Miros Deixa baixinho Ó Eu quero tirar uma foto De todo mundo fazendo a dança Quando tiver com a mão em cima Tá bom? Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Tira a foto aí, gente Tira a foto Vai Olha quem se chama e embaixo Pro lado e pro outro Pra frente e pra trás Mexendo gostoso Em cima e embaixo Do outro lado e pro outro Arrocha, Mirosmar Vem, 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 vem Olha quem se chama e embaixo Pro lado e pro outro Pra frente e pra trás Mexe bem gostoso Em cima e embaixo Do outro lado e pro outro Pra frente e pra trás Arrocha Vai, vai, vai Olha pro outro lado e pro outro Pra frente e pra trás Mexe bem gostoso Em cima e embaixo Pro lado e embaixo Boa! 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 Claro, fire de vestido, night head Ela é tipo boniquete Destaque na capa da sex Poderosa, maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda Enjuada na mente, lindada Só bebe tequila e chandona atrás Essa mina é chapa quente É bandido experimente Entra em cena, rouba a cena No camarão ela cena Tira o prato, chão e foi! Tem de galo Tem de galo e tem de cem Pode chamar que eles vêm Tá causando zonzor Tá no giro de F1 Ela afoga Ela afoga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No ponto outline É a Rony, o Equipo Lugo O perfume é o de um anjo Tem batom Tem maquiagem Só pra retocar a imagem Só pra retocar a imagem Valentinha Venha comigo, Mirosmar E quando ela chega Para o baile De vestido é um drag Ela é tipo bonequete Está aqui na capa da sex De damar que ela sobe, ela desce De damar que ela sobe, ela desce De damar que ela sobe, ela desce Canta, canta, canta Maravilhosa Onde passa o comoda Se enjoada da mente Gritada só bebe tequila Rechando na casa Essa mina é chapa quente Entra em cena Rouba a cena Não camara, ela acenda Tira, 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 tira Segura baixinho, hein, Mirosmar Eu quero escutar o gritão das meninas Só quem é poderosa, mãe E quando ela chega Para o baile De vestido é um drag De réde Ela é tipo bonequete De damar que ela sobe, ela desce De damar que ela sobe, ela desce De damar que ela sobe, ela desce Valentinha E poderosa Maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada da mente brinada Essa mina é chapa quente É banho de ferro e fente Entra em cena Rouba a cena No camarão, ela cena Traga a bebida, Mirosmar Chama Fumora, Mirosmar Fumora, Mirosmar Fumora, Mirosmar Fumora, Mirosmar Fumora, Mirosmar